Eu estava jogando normalmente no meu mundo de Dragon Cube Z, até que aconteceu algo muito triste. Eu consegui perder o meu modo mais forte de todos. E agora o modo que eu tenho é um modo bem fraquinho. Mas toda história tem um lado positivo. Hoje chegou a nova lojinha do nosso servidor de Dragon Cube. E nessa loja tá vendendo vários modos, sendo de R$1,00 até R$10,000. E o meu objetivo é tá testando todos esses modos. E vai ser muito bom já trocar o meu modo, galera, porque esse meu modo é muito, muito lento. E se eu não me engano, a lojinha do nosso servidor, ela fica lá na Satan City, perto da casa da Buma. Então pra eu chegar nessa lojinha, eu preciso fazer uma boa caminhada. Mas assim, galera, não tem como eu ficar andando com esse modo, né? Eu acho que a coisa mais sábia de todas é eu realmente pegar e trocar de modo. Então mesmo que eu tenha que fazer uma caminhada, é bom ir até a Satan City, né? Pra tá comprando outro modo novo. Porque pelo que eu fiquei sabendo, tem uns modos bem interessantes. Ó, mas já estamos chegando aqui perto, porque eu já tô aqui no Torneio do Poder, que fica em Satan City, né? Ali é a casa do Mr. Satan. Então é só eu seguir por aqui, galera, que eu consigo tá encontrando a casa da Buma. Porque a lojinha fica bem diferente com a casa da Buma. Eu arrisco a dizer que tudo isso é plano da Buma pra ganhar dinheiro, né? Até porque todo mundo sabe que ela é mercenária e rica. E só a pessoa rica teria a ideia de abrir uma loja de modos, né? Mas beleza, galera. Aqui eu já estou vendo a nossa lojinha. Ali tá a casa da Buma e aqui tá a lojinha. Pouco ironia, né? Ser bem próximo de uma coisa da outra. E entrando na loja, eu vou de encontro com o Careca. Beleza, né? O nome do Careca é Careca. Eu acho que essa calvície aí já dá pra explicar, galera. Meu Deus, eu não sou calvão de cria. Tá, mas isso não é o importante. O importante é que aqui já tem diversos modos. Tendo a Fusão Sayajin Base, que é um modo bem interessante, por R$1,00. Temos aqui o Super Sayajin Rosé por R$100,00. Temos aqui também o Super Sayajin Lendário por R$1.000,00. E o Super Sayajin Beast por R$10.000,00. Ou seja, é até que interessante, né? São modos bem fortes. E se eu vir aqui, eu tenho a minha carteira. E na minha carteira eu tenho R$50,00, galera. É, eu tô bem pobre, né? Mas beleza, com pelo menos R$50,00 eu já consigo comprar o primeiro modo. Que no caso é a Fusão Super Sayajin. Ô, meu mano careca, tô deixando aqui o dinheiro no baú e vou pegar o meu modo. Tudo bem, Quazy, deixa o seu dinheiro aí e pode pegar o seu modo. Já, já eu vou colocar outro no lugar. Perfeito, então, mano careca. Vou pegar aqui o meu modo, que é esse daqui. A Fusão de Sayajins, galera. Só que são dois Sayajins na forma base, né? Tipo como se fosse o Goku e o Vegeta virando o Godita, só que na forma base. Esse meu modo aqui do Ralph Sayajin, até porque eu sou meio Sayajin, tá, galera? Mas eu posso estar utilizando modos de Sayajin, até porque é tudo Sayajin, né? Ele me dá 7 de força. Vamos ver agora essa fusão base, ela me dá 5 de força. Meu Deus do céu, galera. Essa fusão consegue ser mais fraca do que o modo que eu tenho. Pelo menos ela é um pouco rápida. E o único problema é que agora eu não tenho dinheiro. Eu só tenho ali R$49,00, cara. Que absurdo, velho, que absurdo. Tá, mas pra conseguir dinheiro eu sei um lugar perfeito. E é bem aqui nessa região que eu consigo pegar um pouco de dinheiro. Tá real arrumar um pouco de dinheiro, né? Até porque aqui na frente tem a Bulma. E não, não é essa Bulma aqui, galera. É aquela Bulma ali, ó. Essa Bulma aqui, ela consegue passar algumas missões pra nós conseguir um pouco de dinheiro. E eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a missão do dia de hoje. Vamos lá, Bulma. Crazy, perto da minha casa está nascendo muitos Cybermen. Derrote 10 que eu irei te dar um pagamento. Pô, galera. Coisa boa, né? Só 10 Cybermen pra ganhar um dinheiro é coisa fácil. Porque esses bichos é muito fraco. Pelo que eu tava andando aqui, realmente tava nascendo muito deles. Eu acho que só porque eu peguei essa missão, não tá nascendo... Tá nascendo sim. Olha o tanto deles. Caraca, velho. Então, beleza. Então, a minha missão é derrotar 10 deles. Eu acho que com esse modo aqui, eu consigo... Nossa, eu consigo derrotar muito fácil, galera. Vamos lá, já derrotei um. Vamos derrotar aqui o segundo. O terceiro. Tem bastante mesmo. Olha isso, mano. 4 Cybermen. 5. Só nessa região eu derrotei 5. É, porque ela falou que é perto da casa dela, né? 6 aqui. E tá faltando apenas 4 Cybermen. Tudo isso em 1 minuto, cara. Eu consegui derrotar vários em 1 minuto apenas. Tá, então ela falou que tá nascendo aqui próximo da casa dela. Então, creio eu que se eu ficar andando por aqui, talvez eu consiga achar mais. E é, eu tô achando mais. Eu tô achando mais, né? Tá realmente nascendo muito o Cybermen, velho. O bom é que é bem facinho derrotar eles, galera. Agora tá faltando apenas 3. Agora vai ficar faltando 2 e eu consigo encontrar os outros 2 por aqui. Eu nem sei se tá faltando 2, galera. Eu posso ter errado na conta. Mas, ó, aqui já tem 3 mesmo. Então eu vou derrotar esses 3 aqui só pra não ter erro, né? Mas eu realmente me perdi aqui nas contas. E prontinho. Consegui derrotar todos os Cybermen. Agora é só eu pegar o meu pagamento com a Buma. E aí, Buma. Finalmente eu completei o serviço. Muito bem, Crazy. Seu pagamento está na mão. Ai, 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 galera. Eu quero ver esse pagamento e vamos ver se já tá... Olha! Ela me pagou 100, 120, 170 Dolls por derrotar apenas 10 aí, meu irmãs. Por isso que é muito bom ter amigos ricos ou falar com pessoas ricas. Porque aqui na minha carteira eu já tenho 200 Dolls. E com 200 Dolls, galera, eu já consigo comprar o meu próximo modo. Que no caso custa 100 Dolls. Que é o Super Sayajin Rosé. Eita! Esse aqui é o Super Sayajin 3 Rosé, mano? Que isso! Ô, meu mano careca. Eu vou estar comprando ele aqui, cara, que baita modo, mano. Por 100 Dolls. 12 de força. Nossa, galera, que upgrade, cara. Cara, eu quero estar testando aqui no modo história porque eu tô aqui na saga Z capítulo 3. É, galera, tá difícil, tá complicado as coisas. Mas se eu conseguir completar a saga Frieza, eu ganho um pagamento de 1000 Dolls. Então eu vou tentar fazer aqui as missões pra completar a saga Frieza, ó. Tá aqui o Nappa. Vamos aqui derrotar agora o Vegeta. O próximo é o Vegeta, o Zaru. Mano, esse modo é tão forte, galera. Que eu tô com... Olha isso, eu já tô aqui na saga Frieza fazendo tudo muito fácil, mano. Meu inventário já tá até aqui enchendo. Caraca, chegamos no Gordo. Já cheguei aqui no Riku. Mano, olha isso, galera. É tipo, literalmente dois tapas. É dois tapas pra fazer o modo história com esse modo, cara. Gniel, chegamos aqui no Frieza. Lorde de Frieza, derrotei ele. Agora é o Frieza na segunda forma. Derrotado também. Temos aqui o Frieza forma final. Vai ser derrotado. Perfeito. E chegamos no Frieza, poder total. E já era, galera. Acabei a saga Frieza, se eu não me engano. Ah não, falta derrotar o Mecha Frieza. Ah não, é, eu acho que eu acabei a saga Frieza, cara. Vamos ver se aqui no meu inventário eu tenho pagamento. E tá aqui, ó. Mil reais na minha mão, galera. Cara, feijão com arroz consegui esse dinheiro, né? Que dinheiro fácil eu acabei de conseguir. E eu gostei muito desse modo, cara. É um modo bem poderoso. Mas mesmo sendo um modo poderoso, eu vou estar comprando outro modo. Ô, meu mano careca, já voltei. Vou encher seu bolso de dinheiro. E dessa vez eu quero esse modo aqui, ó. O Super Saiyajin Lendário. Que custa nada mais, nada menos do que mil reais. Beleza? Vamos pegar ele aqui. E tô colocando o dinheiro aqui, meu rei. Tamo junto. Tá, galera. Esse modo aqui que eu estou utilizando, ele me dá a Força 12. Que já é um modo muito poderoso. Mas assim, agora eu tenho esse daqui. Que é o Super Saiyajin Lendário. Que ele me dá nada mais, nada menos do que Força 13. E é o Super Saiyajin Lendário Deus. Ele não é um lendário normal. É um lendário Deus, galera. Caraca, 13 de Força, mano. E eu fico muito grande, velho. Muito grande mesmo. Ó, aqui na minha frente tem um boss Saiyajin. E que isso? Ah, não, 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 galera. Que isso? Eu consigo derrotar o boss Saiyajin com essa facilidade, cara? Ah, não. Não é possível. Não é possível. E o bom que o boss Saiyajin aqui, ó. Tá dropando dinheiro. Mas tá dropando um doll, galera. Que isso, cara. Não vale a pena dropar só um doll, não, cara. Tá difícil que as coisas ficam sobrevivendo com um doll, né? Ainda mais porque o próximo modo que eu quero custa nada mais, nada menos do que 10 mil dólares. Então um doll não vai me ajudar em nada. Tá. Então já que eu preciso de muito dinheiro, eu preciso encontrar outra missão diária, galera. Sem ser a lida da Buma, porque eu já peguei. Mas se eu não me engano, tem outra missão por ali, galera. Acho que é no torneio, né? No torneio tem outra missão diária. Vamos lá pegar, então, mais uma missão diária aqui do servidor. Mas olha o meu inventário, galera. Antes de tudo, velho, eu vou dar aquela organizadinha no meu inventário, porque assim também não dá, né? Aí complica as coisas. E antes de fazer a última missão pra tá conseguindo o meu modo mais poderoso de todos, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Junior Roberto, que fez esse desenho sensacional do Monken Diluff. Teremos também o desenho do Guilherme Chagas, que fez esse Brolin Super Saiyajin lendário um insano. E não poderia também deixar de fora o desenho do Kazin, que fez o Crazy 1007 utilizando a roupa do Albido e o Super Omnitrix do Albido também. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho, ficou sensacional. Teremos também o João Araújo Vasconcelos, Branciele Almoas e também o Anderson Victor JC, que são membros aqui do canal. Mas antes de tudo, eu sei que vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo, e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy 1007, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Now 17. O senhor é bom, um refúgio, em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa palavrinha quer dizer que se você confiar em Deus, e realmente ter fé nele, ele vai te proteger. Não só nos momentos ruins, mas nos momentos bons também. Mas se você tá passando por algum momento de angústia, ansiedade, ou tendo algum problema, eu recomendo vocês a ter um momento íntimo com Deus, porque ele vai proteger vocês se vocês acreditarem nele. O poder da fé é o poder mais valioso de todos. Se eu não me engano, rapaziada, aqui onde tem o torneio, né, da cidade... Mano, antes de tudo, eu vou tirar minha vida daqui, tá? Eu tô com a vida aqui no meio da tela, mas desculpa, eu esqueci. Mas beleza, se eu não me engano, voltando ao assunto... Eita, eu não consigo passar. Mas aqui onde tem o torneio, galera, tem o Goku. Aonde eu consigo tá pegando algumas missões também. Então eu vou lá pra arena, galera, que é onde o Goku fica. E... Oxi, galera. É o Vegeta, cara. Cara, normalmente quem fica aqui é o Goku, não o Vegeta. Mas beleza, então. Vamos ver o que o Vegeta quer com nós aqui. Vamos lá. Seu verme maldito, quer ficar mais forte? Derrote todos os bosses do jogo que você será recompensado. Ah, então quer dizer... Dessa vez é uma missão do Vegeta pra derrotar todos os bosses do jogo. E se eu não me engano, galera, bem aqui perto, bem aqui, ó. Tem um boss Saiyajin já, que super Saiyajin. E ali na frente deve ter um boss Majin, cara. Ou é outro... Nossa, tem muito boss Saiyajin. Que isso? Aqui, ó. E aqui tem um boss Majin. Então eu já vou conseguir derrotar dois bosses muito rápido, ó. O Majin aqui, que é o mais forte. Ele tá tirando até que bastante... Na real, ele tá tirando um dano bem razoável de mim. E se liga, vou conseguir aqui derrotar o primeiro boss. Perfeito. Agora, vamos derrotar o segundo boss, que no caso é o boss Saiyajin. E, cara, de verdade, é muito sacanagem eles dropar um real, mano. Daqui é absurdo, né? Ó lá. O bom que eu tô pegando aqui 43 dol, mas eu já consegui derrotar dois bosses. Agora tá faltando o boss Arcoziano e o boss Namekusei Jin. Cara, temos um mini problema, cara. O boss Arcoziano, eu não cheguei a ver ainda no servidor. Já o boss Namekusei Jin, eu já cheguei a ver. Só que ele é muito, muito, muito raro. Eu não sei se nesse servidor aqui tem uma área de Namekusei ou algo assim parecido. Mas talvez eu consiga encontrar eles próximo de Namek, né? Por aqui eu não vou encontrar, mesmo pulando, né? Não sei nem porque eu tô vindo pra cá. Mas talvez ali se tiver um bioma de Namek, eu posso contar tanto o Frieza quanto o Namekusei Jin. Eu sei que o Namekusei Jin é gigante, cara. Será que esse aqui é o boss dele? Achei. Achei. Achei, galera. Achei. Nossa, ele é forte. Caraca, ele tem muita vida, galera. Vai ficar faltando, então, só o boss Arcoziano pra eu tá conseguindo derrotar. Peraí, peraí. Perfeito, rapaziada. Derrotei ele. Agora só tá faltando o boss Arcoziano, que eu nunca vi no servidor. Cara, eu acho que essa vai ser a tarefa mais difícil de todas. E achei. Ah, não é possível. Não, 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 não. Não é possível. Se eu não tivesse gravando, você ia achar que, sei lá, eu dei a mineradinha em off ou qualquer coisa. É mentira, mano. É a primeira vez que eu vejo esse boss aqui no servidor. E eu falei que eu precisava encontrar ele. E eu encontrei ele. E olha isso. Eu vou conseguir derrotar ele. Porque esse meu mod aqui do Super Saiyajin, lendário, já é bem poderoso, cara. Vamos lá. Perfeito. Consegui derrotar. Eu derrotei todos os bosses, galera. E eu ganhei também muitos packs aqui de 100 doll, né? Não, de um doll, né? É bem pior do que 100 doll. Mas beleza. Eu consegui derrotar todos os bosses aqui do jogo, galera. Então já vou lá trocar ideia com o Vegeta pra estar recebendo o meu pagamento, né? Salve, meu mano Vegeta. Não é por nada não, mas eu já consigo concluir o seu desafio e eu quero o meu pagamento, cara. Pegue essa miséria, seu inseto. Agora suma da minha frente. Meu Deus do céu, cara. Por que o Vegeta não consegue ser um pouco mais educado? Nossa senhora, galera. Mano, mentira, mano. Mentira, galera. Olha isso que absurdo, velho. Cara, eu ganhei literalmente muito dinheiro. Eu acho que isso aqui é 10 mil reais. Porque 10 mil reais são 100 notas, se eu não me engano. E aqui tem 100 notas. Porque 64 mais 36 é igual a 100. Vira que a matemática tá boa, né? Então quer dizer que aqui na minha mão eu tenho 10 mil reais, galera. Caraca. Mano, que coisa boa, velho. Ô, o Vegeta, pode me xingar à vontade. Me xinga aí, mano. Me xinga aí que... Você é louco. Me pagando bem, que mal tem, né? Bom, rapaziada. Agora é só eu ir lá na nossa lojinha, né? Na nossa lojinha não. Na lojinha do careca. E vamos estar comprando o nosso modo. Que no caso é nada mais, nada menos do que esse modo aqui. O Super Saiyan Beast. A nova forma do Gohan. Meu mano, careca. Estou deixando aqui no seu inventário. Na seu caixa. Nada mais, nada menos do que 10 mil reais, cara. O Beast me dá 14 de força. Além de ser um modo muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Eu tô aqui na saga do céu. E, mano, eu vou estar testando isso daqui, zerando a saga do céu. Olha esse modo. Eu vou fazer a saga do céu na mão, galera. Eu vou fazer a saga do céu na mão. Olha, mano, olha que maravilha. Além de ele me dar a absorção ali. Caraca, mano. Olha que modo forte, galera. Eu estou fazendo nada mais, nada menos do que, tipo, a saga dos androides, né? Saga do céu, tá, galera? Pra quem não sabe, se chama Saga Androides. Eu estou concluindo aqui a saga dos androides batendo só na mãozinha, mano. Na mão de cria, cara. O ruim é que a saga do céu é muito grande, mas, cara, que absurdo esse meu modo, mano. Que absurdo. Eu acho que com essa força aqui eu consigo até enfrentar um bicho mais forte ainda, mano. Eu acho que dá pra dar, né? Vamos aqui concluir aqui com a dezoito. Perfeito. Eu vou conseguir derrotar a dezoito, galera. Mas eu não vou testar a força aqui com esse bicho, não, mano. Eu não vou testar a força com esse bicho. Eu vou estar testando aqui com o Mestre Shin. Que, no caso, é o Kaioshin Supremo, se eu não me engano. Ou ele é o Supremo Kaioshin, o Supremo Senhor Kaiô. Ele é o Supremo Senhor Kaiô, né? Ele é algo assim, eu não me engano. Faz muito tempo que eu assisti Dragon Ball Z. Ele é muito forte, galera. Olha aqui, ó. Mano. Mano. Galera, esse meu mod é muito forte, velho. Olha, que absurdo, velho. Ó, eu cheguei aqui no Cell. E eu vou derrotar o Cell, que é um dos bosses aqui da Adon. E é muito fácil, cara. Ficou o meu jogo agora, ficou fácil. Olha isso, pra combar aqui, então. Que isso, moleque. Que isso, galera. Mano, que bizarro, mano. Eu tô até agora incrédulo de tão forte que é esse modo, cara. Ele se transformou aqui, tá, galera? Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele se transformou. Olha lá, derrotei ele e cheguei na Saga Buu, né? Não, não cheguei, não. Ainda tô na Saga Cell perfeito. Tá ali a fotinha do Goku e do Cell, mano. Que fotinha maravilhosa, galera. Meu Deus, eu amo o Dragon Ball, velho. O Dragon Ball é, sem dúvidas algumas, o meu anime favorito. E olha isso. Eu tô derrotando... Eu tô fazendo aqui o modo história, batendo na mão, galera. Na mão eu tô fazendo aqui o modo história. Eu acho que esse daqui vai ser o último Cell. Vamos ver aqui se eu derrotar ele e vai mudar a fotinha. Ó, esse Cell aqui já é o Cell Super Supremo. É, vai ser o último aqui, galera. Esse aqui vai ser o último Cell. E eu vou derrotar esse palhaço aqui com a mão, mano. O cara não queria ser perfeito? Perfeito é o meu modo, mano. É, perfeito é o meu modo e cheguei aqui na Saga Majin Buu. Porque aqui, ó, tá a fotinha aqui do Majin Buu, galera. Cara, eu consegui testar modos de R$1 até R$100 mil. Eu tenho certeza que desse jeito eu me tornei o player mais forte do nosso servidor de Dragon Cube. E aí, ó...